Acabou fazendo a apreensão de uma certa quantia em drogas e dois adolescentes de 15 anos de idade Eles foram apreendidos aqui pela polícia, cada um tem 15 anos Vocês moram aonde? Mundo novo Mundo novo no Mato Grosso Vocês teriam pego essa maconha aonde? Paraguai Paraguai, teria pago quanto? 2 mil Então assim pra... Vocês teriam pago na droga quanto? Não pagou né, eles pegam de um cara lá Vocês iam ganhar 2 mil reais, milão cada um Milão cada um Você também tem 15 anos? Sim É a primeira vez que vocês buscam droga ou já várias vezes? Primeira vez Vocês já tem outras passagens pela polícia, por que motivo? Já de roubo de moto e cavalo Vocês roubavam moto e cavalo, é isso? Isso na região lá do Mato Grosso mesmo? É, Mato Grosso do Sul Você dizia que você teria metido bala também em um ônibus da igreja? A ele lá A ele também, você também? Aham Meteu o tiro Espingarda de pressão, é isso? É Tá aí, os dois adolescentes estão aqui na 4ª Companhia da Polícia Rodoviária E serão encaminhados para a Delegacia de Polícia Mas aquele detalhe Menor, tem 15 anos Não vão ficar presos e por isso estão felizes da vida Sim, as leis são brandas nesse caso Estão dando risada aí Estão à disposição do juizado de menores E portanto, os dois adolescentes de 15 anos serão encaminhados agora para a Delegacia de Polícia aqui da cidade de Maringá Mas é como o sargento diz Menor não fica preso Mas é um tomate de menores de menores de menores para a Delegacia de Polícia Rodoviária